Para você, a câmera frontal é a coisa mais importante em um smartphone? Então você está aqui no lugar certo, porque nós fizemos um guia por preço de qual que é o celular com a melhor câmera para cada segmento. Tem desde os mais baratos até os mais caros, e se você gostar tem links de onde comprar, além de review completo na descrição. Agora, bora começar! Para abrir esse guia, eu vou começar falando do Galaxy A14 5G, que foi um dos baratinhos que eu mais gostei em 2023. Quando falamos de celulares abaixo de mil reais, ele é o único que atende o requisito. Entretanto, ele corta algumas características para quem busca uma boa câmera para selfie. A construção dele é bem simples, toda em plástico e com acabamento fosco. Ele tem uma traseira limpa e também bem simples. Na parte da frente, além da moldura bem larga em torno da tela, temos também um entalhe de gota para o painel PLS LCD de 90 Hz com 6.6 polegadas e resolução Full HD. Ele tem um bom tamanho para a categoria e a qualidade também é legal, apesar do brilho desse display ser um pouco baixo. No quesito processamento, ele tem um Exynos 1330, que fez um bom trabalho durante o ano passado, entregando performance até para jogos e para usos mais comuns, como rede social e WhatsApp. No Brasil, ele começa com 128 de armazenamento e 4 GB de RAM. Então, é a configuração base e, na verdade, é a melhor configuração que você vai conseguir por menos de mil reais. Está todo mundo meio que entregando isso. O smartphone tem também 5.000 mAh de bateria e que também todo mundo está fazendo e que dura mais de um dia na sua mão, provavelmente. Apesar disso, pode ser um problema o smartphone demorar tanto para recarregar, graças ao acessório de 15 watts que vem na caixa e que faz ele passar de duas horas na tomada. Quando falamos de câmeras, ele traz o básico, afinal, custa 945 reais, mas nem por isso ele é ruim, tá? No sensor principal traseiro, temos 50 megapixels, sendo o que podemos esperar para smartphones mais simples. As cores são um pouco mais escuras e contrastadas e, apesar disso, não parece que são fotos de um smartphone de entrada, graças ao software que otimiza e faz um bom pós-processamento. Como o foco desse vídeo é a lente frontal, para um telefone de entrada, o Galaxy A14 5G ele impressiona. Ele realiza um controle eficiente de balanço de branco e tem boa textura e detalhes. Os 13 megapixels fazem muito bem o seu papel e, junto com o SOC que facilita o pós-processamento da imagem, o resultado acaba saindo bem legal. Até mesmo em ambientes com pouca iluminação, ele entrega fotos boas, apesar de, claro, mostrar ruídos, porque ainda é um celular barato. Infelizmente, o contraste vai acabar aparecendo no vídeo, ele não é tão bom assim. É bastante influenciado pela iluminação quando você liga a gravação, mas é, de novo, um dos melhores da categoria, porque se a gente for comparar o Redmi Note 13 e o Moto G34, ele sai na frente. Como limitação, dá para testar que ele grava em apenas 1080p a 30 quadros por segundo e não dá também para trocar entre as lentes. Por fim, vamos falar rapidinho de preço. Ele já esteve mais barato, ele já saiu por R$ 800, mas atualmente está saindo por R$ 945. A dica que eu posso dar é você instalar o comparador EscolhaSegura e criar um alerta para ficar de olho em promoção. Ele está para sair do mercado, então o preço deve baixar um pouquinho antes de finalmente acabarem os estoques. Isso porque nós já temos o Galaxy A15 no mercado. Ele é uma ótima alternativa, mas que está ligeiramente acima dos R$ 1.000, pelo menos no tempo que a gente fez esse vídeo aqui, ele estava R$ 10,00 acima dos R$ 1.000. Então assim, a hora que ele baixar por um preço muito parecido com o do A14, pode se tornar uma opção de novo muito interessante. Ele é tão sóbrio quanto o A14 5G, mas com linhas mais modernas e atuais que nós vamos seguir vendo pelos próximos anos. O sensor de digital está na lateral junto com o botão de energia e eu gostei que a construção dele está bem melhor do que no último ano. A frente muda um pouco, já que as bordas em volta da tela estão levemente mais finas e o tamanho passa para 6.5 polegadas. A taxa de quadros da tela continua em 90 Hz, mas o painel está mais brilhante e um pouquinho melhor. Com exceção da linha Zero, todos os demais smartphones da sul-coreana trazem o Super AMOLED, incluindo o A15 5G. A resolução permanece em Full HD, então assim, nada de cortar em alguma coisa para colocar em outra, que é o que os usuários estão pedindo. Então isso daí é muito positivo, ele evoluiu como um todo. As demais configurações de bateria e carregamento são bem semelhantes ao que já foi citado no modelo anterior, então eu não vou me repetir. O que mudou é que nesse ano o A15 tem um SOC, um processador, um System Non-A-Chip de outra marca, um Dimensity 6100 Plus. Ele tem também 128 de armazenamento e 4 GB de RAM, como eu já falei anteriormente. Claro, a gente está falando aqui de câmera, daqui a pouco eu já chego nelas. Na usabilidade do dia a dia, esse SOC da MediaTek não muda muita coisa não, tá? Ele tem 3% a mais só de desempenho, segundo dados do NanoReview. A vantagem aqui é que a coreana adicionou também a compatibilidade com o carregamento de 25W, mas o acessório vai precisar ser adquirido à parte. Ah, e ela também alterou um pouco o conjunto de câmeras. Agora, no lugar de um sensor de 2 MP para o modo retrato, temos uma ultrawide de 5 MP, o que expande um pouco mais as possibilidades. A principal de 50, a macro de 2 e a frontal de 13 continuam presentes e exatamente iguais. Já a frontal está com uma cor mais forte, um pouco mais exagerada, tal como o contraste. Essa ainda é uma boa lente e talvez seja a mais barata em alguns meses, conforme o A14 5G sumir das prateleiras. Geralmente, o preço está em R$ 1.010, como eu falei, mas eu imagino que em algum momento vai chegar ali perto dos R$ 800, e daí, meu Deus, vai ser uma bela de uma câmera de selfie. E antes que você diga que esse daqui é um guia Galaxy, eu preciso dizer que é quase, tá? Porque os smartphones mais baratos das outras marcas não conseguiram entregar câmeras frontais melhores que os smartphones que estão nessa lista. A Samsung faz um ótimo pós-processamento. E uma das soluções, que seria importar mais barato para pegar um celular de categoria superior, está bem mais proibitivo que antes. Então, está difícil indicar um smartphone de R$ 2.000 com chip inferior aos telefones que eu já citei até aqui. Está bem difícil encontrar um celular importado interessante para a câmera de selfie. Sendo assim, deixa eu falar do Galaxy A34 5G. Ele é um intermediário de respeito, com configurações bem semelhantes ao Redmi Note 12 Pro, para você ter ali uma comparação. Para registro, o Note 12 Pro está R$ 1.700, importado nas principais lojas de mercado cinza, sem garantia, sem nota fiscal, enquanto que o A34 sai por R$ 1.300. Além disso, a câmera de selfie do Galaxy é melhor, o que impede que a preferência do roteirista por celulares da Xiaomi fale mais alto do que realmente os fatos. E olha, como o A34 é um telefone amplamente conhecido pela maioria, deixa eu só falar as principais características para a gente ir para a selfie. Na construção, esse cara é de plástico, mas ele tem proteção IP67, pode cair na piscina, pegar de volta e ainda funcionar. A tela é super AMOLED, com bordas grandes e entalhe de gota, porém com bastante qualidade e bom brilho. Na bateria temos 5.000 mAh, carregador de 15 watts na caixa, mas possibilidade de carregar até 25. O seu Sock também é um Dimensity da MediaTek, porém aqui temos o 1080. Ele pode ser adquirido nas versões de 6 GB de RAM com 128 ou de 256 de armazenamento. Inclusive, essa é a versão mais recomendada por aqui, já que está R$ 1.300 no site da Girafa. Só cuidado para não confundir o A34 com o M34, que está mais barato, mas que é inferior em configurações. Na parte de fotografia, o A34 tem um sensor principal de 48 megapixels, uma ultrawide de 8 e uma macro de 5 na traseira. Eu curto todos os sensores desse conjunto, apesar de ainda ter algumas dificuldades com a macro. Quando o foco acerta, é uma maravilha, mas às vezes é difícil de acertar. A frontal, assim como no A14 e no A15, segue com 13 megapixels. Porém, como eu disse antes, isso não é um problema, não quer dizer que um pouco menos de megapixels faz dela pior. Os pixels grandes com abertura f2.2 ajudam a capturar mais luz, então ela pega realmente imagens bem legais. Outro diferencial desse sensor é que ele faz vídeos em 4K na frontal, então é o celular mais barato que grava em 4K. Não é 60 quadros, é apenas 30 quadros, mas já é mais do que outros aparelhos citados. Incluindo o smartphone da Xiaomi, que também não faz vídeos em 4K, mesmo tendo exatamente o mesmo processador. Suas cores são bem fiéis e a qualidade do HDR impressiona bastante, apesar dele pedir para esperar um pouco entre um clique e outro. Ah, e claro, a próxima opção que a gente vai passar é pelo Galaxy A54, porque obviamente ele é um dos principais nomes para quem quer pagar um pouco menos e fazer boas fotos. Diferente do A34, esse cara tem traseira de vidro e um furo bem discreto para abrigar o sensor de 32 megapixels. Já temos um upgrade por aí. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas e conta com todas as demais especificações do A34, ou seja, 120 Hz, painel Super AMOLED e brilho de 1000 nits. O A54 vai além, ele coloca também nessa tela o HDR10+, que eleva a qualidade dos conteúdos exibidos nela. No mais, quase tudo segue igual ao A34, exceto pelo conjunto fotográfico que também ganha upgrade. Eu já falei da resolução da câmera de selfie, porém a traseira tem 50 megapixels na principal e também uma ultrawide de 12, além da macro, que segue com 5. A geração 50 sempre trouxe mais vantagens que a A34, né? É só você olhar os números. Ele é mais caro e a Samsung também mira no público mais jovem, que gosta de gravar conteúdo e postar nas redes sociais. Tanto que essa câmera frontal faz gravação em 4K 30, 1080p a 60 quadros. É uma qualidade muito interessante. E na traseira ele tem estabilização ótica, tanto para fazer fotos melhores em baixa luz, quanto também para gravar em 4K com esse outro sensor. Então é um celular muito completo se você quer gravar alguma coisa. As fotos nativamente trazem 12 pixels, porém se você quiser dá também para fazer uma selfie de 32 megapixels, mas a qualidade caiu um pouco. O Galaxy A54 tem também um processador melhor e tira proveito dessas especificações mais potentes para entregar selfies interessantes, tanto em boa luz, quanto em média e baixa luz, graças ao modo noturno. Então é bem legal. Ele subiu o chipset, ele subiu a câmera frontal e a gente consegue ter por aqui cores mais naturais e um pouco menos de contraste do que nos modelos anteriores, que forçavam um pouco mais a barra nesse quesito. O pós-processamento também pega um pouco mais leve, já que tem bastante informação para trabalhar uma boa foto, principalmente, de novo, em média e baixa luz. Por alguma razão, esse cara aqui, ele continua na faixa dos R$ 1.700, mas já encontramos perto dos R$ 1.500. É bem provável que a gente tenha algumas promoções aí para o Dia das Mães, porque logo mais ele deve sair do mercado. Fica de olho no nosso comparador e também no nosso grupo do Telegram, onde eu faço uma curadoria todos os dias do que está saindo barato pela internet. De novo, está tudo aqui na descrição e vamos partir para o próximo modelo. Se você está querendo um telefone mais ou menos nessa faixa de preço, R$ 1.800, com o soque da Qualcomm, daí o Redmi Note 13 Pro 5G começa a aparecer como uma escolha. Claro, se você gosta da Xiaomi, você vai precisar pegar uma versão importada, com estoque no Brasil, sem garantia e sem nota fiscal, que são riscos que você tem que correr para pegar um celular como esse nessa faixa de preço. Mas ele vai trazer pontos muito interessantes. A construção do Note 13 Pro é muito parecida com a do A54, só faltou IP67, a proteção contra água e poeira. A tela dele, no entanto, é muito mais bonita e melhor acabada, com moldura mais fina e discreta. O painel AMOLED tem 6.67 polegadas e mesmo assim o smartphone não é tão maior quanto o do concorrente. A resolução também é maior, com 1.220 pixels por 2.712, é uma ótima densidade para smartphones intermediários. É uma ótima densidade para smartphones intermediários e muito parecida com a do iPhone Pro Max, que é um topo de linha muito mais caro. Outra característica de topo de linha do Note 13 Pro 5G é o Dolby Vision e a 68 bilhões de cores do display. O brilho máximo é de 1.200 nits, porém a média fica em 500, o que faz dele um bom celular para ambientes internos e em alguns externos. Sobre suas configurações, por se tratar de uma versão importada, vamos falar do mínimo, que é o mais barato e que faz sentido de se encaixar nesse guia. O armazenamento começa em 128 e a RAM começa em 8GB, mas dá para ir até 16GB de RAM e 512 de armazenamento. O só que por aqui é o Snapdragon 7S de segunda geração, que não é tão poderoso, já que 6S no nome indica que foram feitos cortes para baratear a produção. De qualquer forma, o smartphone da Redmi entrega uma performance igual a do A54 e A35, que contam com o Exynos 1380. Na bateria, ele anima um pouco mais, já que vem com um carregador bem rápido de 67 watts e 5.100 mAh, que pode chegar no segundo dia de uso sem problemas e que vai carregar muito perto de uma hora. Claro que se você é alguém que joga muito ou usa muito as câmeras do smartphone, ele vai durar algumas horas a menos. Mas o que mais importa é o conjunto fotográfico. A traseira conta com uma lente principal de 200 megapixels, uma ultrawide de 8 e uma macro com 2. A frontal tem 16 megapixels. Ela não é uma selfie que impressiona, mas faz um bom trabalho e algumas vezes consegue sim rivalizar com a Samsung. Se ele ficar um pouco mais barato, daí vai ser mais fácil recomendar esse cara. Entretanto, alguns problemas característicos da Xiaomi são visíveis por aqui, como a falta de controle das cores. Os vídeos com os aparelhos da Redmi ou Poco também são bem abaixo do que nós temos com a Samsung. Como eu disse, se você encontrar ele por R$ 1.500, R$ 1.600, dá para pegar sem medo. Agora, por quase R$ 2.000, como está agora, é um pouco mais complicado. É um celular mais bonito, na minha opinião, mas a câmera acaba ficando um pouco mais para trás. Então, se a gente for olhar o conceito de que esse vídeo é justamente para selfies, o A54 ainda acaba levando a melhor. Seguindo para uma faixa de preço superior, eu já adianto que eu vou deixar os novos A35 e A55 para outro vídeo, porque eles ainda estão caros e não valem a pena agora. Porém, se você estiver vendo do futuro e conseguir encontrá-los mais baratos, perto da faixa de preço do A34 ou A54, eu acho que eles podem valer bastante a pena também. Inclusive, tem vídeos comparativos da geração anterior com a geração nova, para você tirar qualquer dúvida que for necessária. Voltando um pouco para os importados, o Poco X6 Pro é uma das melhores opções para quem gosta desse tipo de celular e tem mais ou menos R$ 2.300 a R$ 2.400 de orçamento. O smartphone da chinesa tem 6.67 polegadas, acabamento de plástico e linhas que misturam um arredondado do Galaxy S20 com um acabamento reto no frame. Ele é grande, mas encaixa super bem na mão. E para ter mais detalhes, tem review completo aqui no canal também. O processamento é o grande diferencial dele, então o X6 Pro traz o Dimensity 8300 Ultra, que compete muito próximo com o Snapdragon 8 de segunda geração. Ou seja, ele é potente que nem um topo de linha, mas com preço de intermediário premium. E também ele sai bem na frente do Galaxy S23 FE, que é o principal competidor nessa faixa de preço. O seu armazenamento começa em 256, tem 8 GB de RAM e pode chegar a valores bem mais altos do que isso. A bateria dele tem 5.000 mAh, carregamento de 67 watts e a empresa até fala que ele demora 45 minutos para ir de 0 a 100%, mas nos meus testes ele demorou um pouquinho mais de uma hora por conta da proteção de bateria. Mas vamos para o que importa, que é o jogo de câmeras. Na traseira ele tem um sensor principal de 64, temos também um sensor de 8 megapixels para ultrawide e um outro de 2 megapixels. Ele não tem uma linearidade entre as cores, então você troca de câmera e você sente que muda muita coisa. E o contraste da lente principal e ultrawide também varia muito, então é meio difícil você fazer essa transição. Na frontal ele conta com 16 megapixels e o smartphone faz até que um bom trabalho, entregando cores de pele melhor do que alguns outros celulares chineses. Ele também tem um pouco mais de textura se você desativar o embelezamento automático. É algo que eu sempre faço com os celulares da Xiaomi e que eu nem entendo porque já vem ligado. Como o X6 Pro tem um processador topo de linha, um processador de imagens também topo de linha, eu acho que ele segura muito bem o jogo com essa câmera frontal, porque ela tem uma abertura pequena de f2.4 e mesmo assim a gente consegue ter algumas fotos bem legais. O próximo modelo que vamos falar é o S23 FE, que está na mesma faixa de preço do anterior, ainda mais com garantia e nota fiscal. Estou reforçando bastante isso aqui para vocês verem que ainda tem alguma diferença entre eles no que é ofertado. O S23 FE tem uma construção em metal e vidro, são materiais mais nobres, mais caros. Já na tela ele é um pouco pior, tanto no acabamento quanto na qualidade do painel, que não é ruim, só é pior do que no Poco X6 Pro. O S23 FE vem com um soque da própria Samsung, o Exynos 2200, e tem só uma opção de memória RAM, além de duas de armazenamento. São 8GB de RAM e 128GB ou 256GB de memória. Tudo isso está na média do que o público do Brasil está disposto a comprar por conta do custo, e nem chega a ser um problema, uma vez que esse cara ainda entrega uma performance muito boa em jogos, nas câmeras e nas redes sociais. Quando você compara com o Poco X6 Pro, ele vai ficar atrás em desempenho, mas só nas coisas mais pesadas, porque no dia a dia, na boa, fica bem parecido. A Samsung, aliás, colocou o DeX nesse Fun Edition, tornando ele um computador completo de bolso. Então se você liga o USB-C dele na TV, ou você pareia até mesmo sem fio, dá para transformar ele num computador. E é por isso que eu gosto tanto dessa linha. Se você tirar uma foto, gravar um vídeo com ele, vai dar para você editar direto no celular, conectando com um mouse e um teclado. Então para quem quer criar conteúdo, ou para quem quer utilizar essa câmera frontal de um jeito mais completo, talvez mais profissional, ele pode ser uma opção interessante. Com relação às suas câmeras traseiras, nós temos uma principal de 50 megapixels, uma zoom de 8 megapixels e uma ultrawide de 12, além de uma câmera frontal de 10 megapixels. É engraçado porque você vai ver que essa daqui vai ser a melhor câmera que a gente falou até agora frontal, mas também é a que tem menor número de megapixels. Então essa coisa de mais megapixels ser melhor não é exatamente uma verdade. O que acontece só, é que o S23 FE, ele acaba levando a pior em situações de pouca luz. Só que se a gente está num espaço melhor iluminado, as fotos ficam melhores do que a do Poco X6 Pro, e é por isso que ele entrou nesse guia. Tem também o fato de que suas demais concorrentes ou estão em faixas de preços maiores, ou não são tão bons em fotos com a câmera principal. Na parte de vídeos, na boa, eu vou dizer que eu acho que é até covardia, porque nenhum Xiaomi faz 4K na frontal, incluindo o X6 Pro. Se você quer gravar com uma resolução maior, só a Samsung está fazendo isso atualmente, com uma estabilização eletrônica de qualidade e também com qualidade no vídeo. Para quem quer só fotos, daí começam a aparecer concorrentes. Mas de novo, em vídeo tem só Samsung nessa faixa de preço. E agora que nós batemos o teto de R$ 2.500, não tem muito para onde ir, a não ser pular direto para os smartphones topo de linha de verdade, a partir dos R$ 3.000. E aqui eu acho que não precisa de muita apresentação, tá? O S23 é o menorzinho da família e ele consegue entregar tudo com muita qualidade, exceto pela bateria que sofre por conta do tamanho do smartphone. A lente frontal de 12 MP supera fácil a do S23 FE em qualidade. Isso se deve também ao processamento de imagem dos chips da Qualcomm, que é superior ao do Exynos 2200, e também ao software focado em capturar melhores fotos. Além disso, esse smartphone topo de linha entrega vídeos melhor estabilizados, com resolução em 4K e 60 quadros, além da possibilidade de trocar entre as lentes, o que aumenta o leque de possibilidades para quem quer se filmar. Isso permite uma versatilidade muito boa, tá? E eu quase esqueci de falar, mas toda a linha S23, incluindo o FE, já recebeu a One UI 6.1 com o Galaxy AI, que tem um papel bem expressivo no pós-fotografia. Só vai com cuidado, porque às vezes essa AI exagera um pouco e acaba saturando demais as cores, ou colocando nitidez demais nas imagens. O mesmo vale para o S23 Plus, que está igualzinho o celular menor, só que com mais bateria e também com um preço um pouco mais salgado. E para quem estava triste achando que eu não ia falar do iPhone nessa lista, eu quero deixar as coisas um pouco mais caras e indicar o iPhone 14 logo de cara. Eu sei que daria para a gente falar do iPhone 12, do iPhone 13, e pegar eles talvez usados para conseguir um preço menor, mas eles não trazem o alto foco na câmera frontal. Essa opção, apesar de existirem smartphones Android mais simples, como os Galaxy's que eu falei anteriormente, só chegou nos aparelhos da manhã no iPhone 14 e 14 Pro. Com os rumores de que aparelhos antigos talvez não suportem todas as opções de inteligência artificial que devem chegar no iOS 18, eu preferi apostar nesse cara. Além de entregar selfies melhores, tem mais chances dele seguir com mais recursos, porque tem também 6 GB de memória RAM e um núcleo de GPU a mais do que o iPhone 13. O iPhone 14 também tem uma característica que me agrada mais, que é o balanço de branco melhor e uma temperatura de cor menos amarelada, mas isso aí é questão de gosto e não dá para dizer que vai agradar a todo mundo. A partir daqui, o céu é o limite, tá? Dá para pegar a Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, mas eu acho que para quem fala de câmera frontal, a diferença vai ser realmente muito pequena. Sendo assim, diante do cenário que o Brasil se encontra, e de todos os smartphones que a gente testou nos últimos anos, a linha Galaxy A é a melhor para selfies entre 800 e 1.800 reais. Galaxy A14, A15, A34 e A54 dão um banho no mercado, tanto em preço quanto em qualidade e nas fotos. O Redmi Note 13 Pro 5G e o Poco X6 Pro são modelos que a gente comenta aqui porque tem muita gente pedindo e que eles vão ser bem intermediários no quesito foto, eles não são os melhores, mas eles trazem outras características interessantes. E eles só conseguem aparecer por aqui também, já que eles chegam de forma importada, então geralmente eles estão em uma categoria acima quando a gente olha todo o resto das especificações. Mas como não pagaram imposto, acabam saindo mais barato, na mesma faixa dos outros celulares. A Xiaomi não faz vídeos em 4K, as fotos são um pouco mais esbranquiçadas, então são celulares muito legais, mas que acabam ficando para trás, pelo menos na minha opinião. Agora, quando você passa para os modelos mais caros, a Samsung continua indo super bem se você quer gravar e editar no próprio celular e o iPhone vai conseguir fazer publicações melhores no Instagram e em outras redes sociais. Então se você pretende não só tirar foto, mas publicar, eu acho que o iPhone vai acabar levando a melhor. Mas tem um segredo aí, tá? Você pode pegar um celular Samsung, por exemplo, muito mais parrudo, gravar e editar tudo nele e subir para um iPhone antigo que vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom, você vai ter que comprar dois celulares, não é tão prático assim, mas fica a dica aí para vocês. E agora eu quero saber qual desses celulares mais te interessou. Tem links de todos aqui embaixo, tem review de todos e claro, eu espero vocês no próximo vídeo de guia de compra. Se gostou, deixa like, comentário e eu te espero por lá. Até mais, tchau, tchau!